Sorvete, tá bom, gente? Eu vou fazer um sorvete pra mim, diet. Eu comprei até abacaxi, vou colocar abacaxi dentro. Sorvete de gelatina, eu comprei de abacaxi pra mim. E eu vou fazer o diet, depois eu vou fazer um normal, que é pra minha filha e pros meus netos, tá bom, gente? Então, aqui no liquidificador, eu coloco a gelatina. Aqui no liquidificador, eu derriti a gelatina aqui, tá bom, gente? Espanchei, né? Coloquei. A gelatina... Você faz a gelatina conforme tá no pacote, 250 de água e desmancha ela, depois mais 250 de água fria. Aí coloca 500 gramas, né, de água, né? 500 gramas não, é 500 ml de água. Se a gente tiver, não tem jeito. Aí, você já faz elas e... Já faz elas, né? Eu coloquei primeiro a gelatina. Agora, eu vou colocar... O creme de leite. Agora eu vou colocar o creme de leite. Aqui é o creme de leite. Ai, gente, fica tão gostoso esse sorvete. Nossa, o sorvete na Copa, eu tenho um mercado da Copa Rode aqui em cá. Aqui perto da minha casa, mas tão caras as coisas lá. Aqui perto da minha casa, as coisas são muito caras. Mas eu sou obrigada a comprar, porque eu moro perto, né? Não tem outro perto. Então, eu compro mais lá, né? Porque lá as coisas são mais frescas, as coisas assim, mais... É melhor, né? Tem outro mercadinho aqui. Eu como também, mas eu gosto de lá, porque lá vai mais, né? É mais frescas as coisas. Agora eu vou pegar aquele... O leite condensado... E vou usar na mesma receita, viu, gente? Aqui, o leite condensado que eu fiz. Ele não esfriou muito ainda, não, sabe? Porque eu tô sem tempo. Como eu já comecei a fazer, aí eu não deixei esfriar. Muito, sabe? Só um pouco. Mas, gente, não muda nada o sabor. Vocês podem fazer o leite condensado com açúcar. É a mesma coisa. Com açúcar. Um dia eu vou fazer o leite condensado com açúcar. Mostrar também com açúcar, gente. Muito bom. Nossa, eu nem acreditei que era tão bom. Eu nem acreditava. Porque uma vez eu participei do... Vigilante do peso. Eu queria emagrecer. Aí eu passo o vigilante do peso. Aí... Aí eles dêem a receita desse leite condensado. E eu nunca tinha usado, olha. Agora que comecei a mexer com o YouTube. Que eu antes não ligava. Aí eu comecei a ver as receitas, as coisas. Nossa, ajuda muita gente. Nossa, é muito mais em conta. E hoje eu gosto. Eu amo cozinhar. Então, eu... Eu sigo que eu amizo alguma coisa, sabe? Agora eu aprendendo. Então, tá melhor ainda. Então, pessoal. Eu... Eu quero que as minhas primas lá em Minas Gerais. Lá é muito quente. Faça esse sorvete, gente. Que elas vão amar. Aqui, ó. Tô colocando... Na vasilha. Que eu vou pôr no freezer agora. Ó. Deu quase. Depois eu vou bater na... A segunda etapa, gente. É bater no liquidificador. Líquidificador. Líquidificador. Então, pessoal. Agora eu vou tampar a vasilha e colocar no freezer. Vou deixar um pouco aqui, que tá meio mordo. Depois eu volto pra mostrar a segunda etapa. Tá bom, gente? Então, pessoal. Agora eu vou pra segunda parte. Batei bem aqui na batedeira. Deixa eu chegar. Colocar aqui. E aí... 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 Aí, pessoal. Dorbou de volume. Dorbou de volume. Muito delicioso. Esse aqui já é o meu diet, né? Vocês viram? Eu fiz o leite condensado. Com o leite condensado eu fiz o sorvete. Olha que maravilha. Tá aqui que eu vou usar ele. Tá pegando aqui dentro. Deixa eu usar. Aí, gente. Eu vou colocar os pedaços do abacaxi no meio. Eu dei a fervida no abacaxi, né? Para descer um pouco. E vou colocar no meio. Olha quem tá comendo, tá? Pegando os pedacinhos. Olha, gente. Que delícia. Nesse calor. Que eu vou te falar. A gente tem sofrido. Com esse calor. Esse ano, viu? Porque tá demais. Vou colocar o pedaço do abacaxi. Tá vendo, gente? Que delícia. Ó, fica super cremoso. Aí, vou tampar que eu vou pôr no frio. Vou tapar o frio. Depois de umas 4 horas, 5 horas, não tá bom. Aí, isso aqui vai dar... Eu não sei, parece que vai dar mais o que é isso aqui. Aí, eu dou as vasilhas de sorvete. Rende muito, gente. Rende muito. Rende muito, tá? Não sei se vai ficar se tampinha não tá encaixando direito. Pegado no papel, ó. Vou pegar um saquinho aqui e enfiar essa vasilha dentro. E as minhas vasilhas... Tá sem tampa. Não sei o que aconteceu. Não sei se eu já joguei fora. A vasilha de sorvete. Eu vou tirar com a colher mesmo. Porque ontem... Tinha as pessoas aqui e tomou sorvete já. Hoje eu tô mostrando. Gente, eu tô experimentando aqui o sorvete. Antes, chegou as pessoas aqui e a gente tomou sorvete. E eu acabei esquecendo de gravar. Tô gravando hoje. Mas pensa num negócio gostoso. Eu ontem me acabei no sorvete diet com abacaxi, sabe? Tinha abacaxi. Eu tô tomando assim e sentindo os gostos... E os gostos... Os pedacinhos de abacaxi, tá bom, gente? Muito bom. Então... Antes... Antes... Antes eu... Eu tinha que tomar sorvete só diet, né? Então, sorvete diet é muito caro. E aí, agora que eu descobri... Eu... Eu... O que é isso?